Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve uma conversa com o Fernando Haddad para discutir a MP da reoneração de sete setores da economia. Vocês já acompanham aqui pelo meio de Brasília que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional essa medida para tentar recompor os cofres públicos, mas a tendência é que essa medida seja devolvida para o governo federal. Essa história do Palácio do Planalto encaminhar uma medida provisória para assustar os efeitos de uma decisão que já foi tomada pelo Congresso não pegou nada, nada bem. Depois da reunião, o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, ele falou sobre essa reunião. Ô Freitas, temos aí, ô Matheus, temos aí o áudio do Jacques Wagner? Possibilidade de acordo? Eu acho que, primeiro, sempre há possibilidade de acordo na medida que as pessoas têm interesse de conversar. Eu não posso adiantar nada porque foi a primeira conversa do ministro Haddad com o presidente Rodrigo. Evidentemente, tem que ser uma combinação com as duas casas. Então, ele ainda precisa falar com o presidente da Câmara dos Deputados. Isso vai ser uma evolução. Como a gente tem a noventena, não precisa se tomar decisão hoje ou amanhã. Nós temos a noventena, hein? O Pacheco estava com pressa, né, de decidir? Bom, eu estou falando o que eu estou sentindo. Não, não tem devolução. As pessoas... Eu, da última vez que saí daqui, eu já disse que estava fora do cardápio. A devolução. O senhor falou que ele quer conversar com o Arthur Lira, ele quer conversar com outros líderes com os quais ele ainda... Claro. O senhor acredita nisso até o fim desta semana? Eu já disse que, como você tem a noventena, eu acho que qualquer coisa só deve acontecer na retomada dos trabalhos. Está se preparando isso. E qual a proposta de acordo do governo? Não tenho proposta para adiantar, gente. Se não chegou... Seguramente tem. O que tem na mesa, eu não posso falar, senão eu estrago tudo. Sempre avança. O que o ministro está dizendo, por exemplo, é compensação para a desoneração? Não, o senhor não precisa falar, mas seria nesse tom, líder? Não, eu não vou falar nada, porque senão eu vou atrapalhar as coisas, gente. Essa renúncia está em 25, líder? Como está? Não, não tem isso. Não, não tem isso. Gente, vocês já negociaram alguma vez na vida? Já. Quando você negocia, você só chega no ponto final. Quando chega no ponto final, ouve daqui, ouve de lá. Eu não vou falar de qual avanço que houve, porque só existe avanço quando bater o martelo. Aí eu estou dizendo, falou aqui, que é o presidente de uma das casas. Tem que falar com o presidente da outra casa, evidentemente, porque querendo ou não, foi uma MP apresentada. Até agora não foi instalada a comissão. Então, está se vendo saídas. O que eu posso dizer é o seguinte, não há interesse, pelo menos manifesto, aqui, e pelo que eu entendi também, do presidente Arthur Lira, apesar de que eu não participei de nenhuma conversa com ele, porque não há nenhum objetivo de termos perdedores e vencedores. As pessoas têm a responsabilidade, sabem do que é a responsabilidade fiscal. Todo mundo gostou dos resultados que aconteceram até o final do ano, que tem a ver também com todo o arcabouço fiscal, tudo que se fez esse ano, a reforma tributária. Então, aí os números, juros caindo, inflação caindo, desemprego subindo, PIB acima do que se esperava. É bom entender que mesmo para as empresas, isso também representa uma baita economia. Você pagar menos para rolar a sua dívida, pagar menos para tomar empréstimo. Então, reparei, eu não tenho, não adianta que eu não vou falar, gente, porque senão eu estou empenhado num trabalho. Me perdoe, eu sei que vocês dependem de notícias, mas a notícia tem que ser quando ela estiver pronta, ela não está pronta. O que é a ideia dos dois lados? Sempre é essa ideia, quando você senta para acordar e você tem que achar a coluna do meio, para, como diria um amigo meu, não matar o boi, nem deixar o freguês sem carne. Eu já chamo aqui o nosso Rodrigo Oliveira para a gente fazer uma análise dessa DR entre o Rodrigo Pacheco e o nosso Galo Andrade. Rodrigo Oliveira, você está bem? Está bonito, rapaz? Obrigado, obrigado. São os seus olhos, são os seus olhos. É, para quem não sabe, enquanto eu estou com aqui o programa, está aqui o Rodrigo Oliveira me zoando no grupo da firma. Para vocês terem uma ideia do nível. Aquilo que eu falo, gente, dê um ticket de leite do Sarney, mas não dê intimidade. Rodrigo Oliveira. O outro Rodrigo, o Pacheco, tentando discutir as relações com o Fernando Haddad, muito se falou, o governo falou que talvez fosse encaminhar outro projeto, para que essa reoneração fosse lenta e gradual, o Pacheco não gostou muito da ideia. O fato é que conversaram, 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 mas conclusão que é bom, nada, não? Não, até agora nenhuma conclusão. Então, tem uma pequena vitória do governo, que é o... O Jacques Wagner até fala sobre isso, ele fala, olha, não vai devolver. Isso já foi um alívio, né? Porque o Pacheco estava sendo pressionado para devolver a matéria para o governo, sem nem discutir. Só falar, isso aqui é um absurdo, a gente acabou de resolver sobre isso, e estaria coberto em razão, na minha modesta opinião. A gente acabou de discutir sobre isso e estamos devolvendo, e vocês que se virem, façam outra coisa com isso. porque, no fim das contas, o Congresso já falou sobre esse assunto. Bom, o que está circulando agora? Ah, vamos, então, teve essa conversa. Eu acho engraçado isso, que o governo vai plantando notinhas por aí, na mídia, na assessoria de imprensa que ele tem, e aí o pessoal vai falando, não, a conversa foi amigável. Ora, bolas, quantas vezes na vida alguém já viu o Pacheco não ser amigável? Aliás, o Pacheco devia estar no Ministério de Relações Exteriores, ele é altamente diplomático, sempre de sim, dificilmente entra em embates, mas ele dá a volta também, como diria aquela música do nosso querido Moreira, da Silva, do Bezerra, um dos dois, que é, ele deu uma volta na malandragem, ressuscita ele, senhor, que esse cara é pecador, ele deu uma volta na malandragem, vai dar uma volta também no senhor. O que o Pacheco está fazendo, na verdade, é cozinhando o galo, nesse caso, não é o Andrade, Andrade, fica tranquilo aí, o galo Andrade pode ter ficado com medo agora. Rodrigo, só para colaborar, o nome da música é Ressuscita Ele, do Bezerra da Silva. Exatamente, do Bezerra da Silva, muito obrigado. Eu acho que é bom a gente colocar o galo Andrade para participar dessa conversa, né? Meu queridos, queridos galo Andrade e galo Ípolo, o galo Andrade pode ter ficado preocupado aí, que está cozinhando o galo, não é você que vai ser cozido, relaxa. É o seu primo que está sendo cozido, porque, na verdade, eu até brincava com isso hoje pela manhã, né? O Haddad está criando o desenrola pessoal, para ele tentar desenrolar essa situação em que ele se meteu dessa história do déficit zero. Muito bem, está criando essa narrativa, né? Criando essa conversa para justificar a mudança da meta, que deve acontecer em breve, da meta fiscal, ou o pessoal vai dar um salto criativo na condução econômica para tentar explicar por que que, para o Lula, né? Para o presidente Lula, por que que ele vai ter que cortar 16, já apareceu 16, mas talvez seja mais, né? Cerca de 20 bi do espaço fiscal que ele vai ter lá no ano da eleição. Porque, lembre-se, essa regra que o nosso querido Haddad, equipe econômica, inventou, e que o Lula aprovou, e que o Congresso depois chancelou, né? Do novo arcabouço fiscal, prevê que, se você não chegar na meta, né? Não dobra a meta. Você fica com os gastos reduzidos nos outros anos, até que você consiga atingir a meta. E isso vai gerar um problema lá em 2026. Agora, imagine vocês. ano de eleição presidencial. O presidente Lula, então, pelo bem da saúde fiscal do país, vai aceitar que cortem os gastos do governo? Não tem a menor possibilidade disso acontecer. O fato é que, enquanto essa conversa toda vai sendo enrolada, vai sendo o nosso querido Fernando Lero Haddad, vai empurrando com a barriga até o retorno do Congresso Nacional, para lá em março, provavelmente, anunciar uma nova meta fiscal. Os números vão cada vez piorando. A gente falava que, ontem, saiu o boletim Focus, e a previsão do mercado é de 0,8% de déficit do PIB. E, ontem também, depois do meio-dia, saiu o prisma fiscal da Fazenda, que é um levantamento do próprio Ministério da Fazenda, e a expectativa é de déficit primário de 86 bi, o que dá aí próximo de 0,8% do PIB também. E já temos aí bancos revisando, o pessoal olhando de novo para esses números e todo mundo puxando esse déficit muito mais para 1% do que para o zero, que é a meta do nosso querido Fernando Haddad. A dúvida que fica agora é, quando revisar a meta? Vai revisar para 0,5% de déficit, para 0,75%, ou vai direto para o 1% que a Glaise Hoffman já defendia lá no comecinho do segundo semestre, no meados do segundo semestre do ano passado? Essa é a dúvida. Que haverá déficit? Ninguém mais tem dúvida. Nem a mãe do nosso querido Fernando Haddad. É, eu estou achando que o Haddad insiste ainda no déficit zero, porque é 0, alguma coisa. Não é zero, não é totalmente zero. 0,99, né? É, 0,99 ainda é déficit zero na visão do PT. Porque, enfim, né? Na visão desses caras, entre 0 e 1 ainda é zero, né? 0,99, mas enfim, né? Pelo menos eu imagino que seja assim. O que o Jacques Wagner falou para a gente, em bom português? Não tem avanço nenhum. Tem um monte de intenção, ah, por que numa negociação? Tem um pedacinho aqui, tem um pedacinho ali, precisa combinar com os ursos, precisa combinar... Nessa história de precisa combinar com todo mundo, eu conheço bem como é que é Brasília, gente. Ah, por que tem que ter uma conversa com fulano, com ciclano, com ninguém, ok? Gente, a grande verdade é que o governo federal fez uma bela de uma lambança de encaminhar uma medida provisória. Como você falou, Rodrigo, pelo menos já vai ter uma micro garantia de que essa medida provisória não vai ser devolvida, porque também tem esse detalhe. É bom também combinar com os ursos lá na Câmara, porque essa medida provisória passa por comissão mista. Então, dependendo aqui do trâmite, você pode ter um problema lá com o Arthur Lira, que não ficou nada, nada, nada feliz com essa atitude do governo federal. Então, assim, na falta de notícia, ah, não, porque estamos negociando, precisa aí de um acerto, precisamos avançar para o bem do país. Gente, eu conheço esse papo, ó, de longe. Em resumo, não tem nada na mesa. É isso, na verdade. E eles estão, como é que se diz, negociando um desmembramento disso, para ver se salva alguma coisa. Porque o que o governo fez foi juntar três assuntos num assunto só, aproveitando o problema que ele teve com a reoneração. Então, agora, a ideia... E o Haddad sacou que a estratégia foi péssima, a estratégia que eles adotaram para tocar essa história da reoneração da folha de pagamentos. Eu acho que já imaginavam que isso não ia dar em nada, de qualquer maneira, mas do jeito que está hoje, eles perdem tudo. mais alguns vetos aí que vão ser negociados logo no começo de fevereiro. Então, o governo com pouca força no Congresso Nacional. E aí, me inventa essa que ainda piora o clima, porque o Congresso tinha acabado de resolver esse mesmo assunto. Mas aí, colocou lá, além da mudança na desoneração da folha de pagamentos, que é uma reoneração da folha, na verdade, coloca também a limitação do uso de crédito tributário e o fim do benefício fiscal do PERS, que é aquele programa para ajudar o pessoal de eventos, que foi muito prejudicado, nasceu ali na pandemia, foi muito prejudicado esse pessoal durante a pandemia, por óbvio, porque as coisas estavam fechadas, as aglomerações não eram permitidas, então, eventos. Acaba que ficou um negócio quase inexistente. E aí, ganharam esse benefício fiscal para poderem sobreviver à época da pandemia. O problema, que o Brasil está vendo agora, é que toda vez que você dá um pouquinho, ninguém solta a mão de ninguém, nunca mais. E para você voltar, você precisa de uma conjunção da Lua com Netuno, com Mercúrio retrógrado e não sei o que lá, para tudo dar certo, e aí você conseguir tirar isso de novo. Então, tudo isso, hoje, é muito complicado para o governo vencer. A ideia agora é não. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai mandar uma medida provisória falando da desoneração, uma medida provisória falando do PERSI e outra medida provisória falando do limite de utilização de crédito tributário. Deve perder tudo, do mesmo jeito. Mas, assim, o governo ganha um tempo e vai falar que, olha, no fim das contas, vai, eu sempre gosto de lembrar ali, vai falar que a culpa foi do Congresso e, por isso, foi forçado a mudar a meta fiscal. Imagine você que não tem um ano que o governo apresentou o novo marco fiscal e, antes mesmo de ele começar a valer, para valer, a gente já vai mudar a regra do jogo, né? É insegurança jurídica que é mato, né, meu querido? É, e deixa eu aproveitar só para fechar, Rodrigo. Ô, Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse link, esse post que eu acabei de colocar aí, foi publicado agora há pouco aqui pela equipe de Brasília, porque eu acho que essa informação é importante, né, que ela parece óbvia, mas em política nós precisamos entender os detalhes. Eu sempre falo isso. política é sinal, gente. Você precisa ler os sinais da política para que você consiga entender a política e fazer uma análise correta e coerente sobre os fatos. Em meias impasses sobre a medida provisória da reoneração, o Lira ainda está de férias. Vamos subir um pouquinho esse post, porque eu acho que esse post é interessante. Ele fala algo que é muito simples, né, ele não é nem um furo, não é nada sensacional, mas é um detalhe que faz toda a diferença. O presidente da Câmara segue de férias no litoral de Alagoas e não tem previsão de voltar a Brasília nesta semana. Enquanto isso, as discussões sobre a MP da reoneração seguem sem definições claras. Ou seja, é o Pacheco que comanda todo esse processo de negociação, mas falta justamente isso, combinar com esse personagem aí, Arthur Lira. Se o Arthur Lira não resolveu deixar a família dele, não resolveu deixar as férias dele, se ele não resolveu fazer as malas e vir para Brasília, se ele não resolveu deixar São Miguel do Gostoso lá em Alagoas para poder vir para Brasília e descascar esse abacaxi, essa informação, apesar de ser simples, pequenina, mas ela dá uma dimensão exata do trabalho que o Palácio do Plonalto terá para resolver esse pepino, Rodrigo Oliveira. É isso, é a dificuldade de colocar todo mundo na mesma sala e ouvir o que quer, na verdade, porque o Congresso já falou o que não quer e o governo continua insistindo para tentar achar um lugar onde ele vai ouvir o que quer. Não vai, não vai ouvir o que quer, está errado, a estratégia está errada desde o começo deste governo, desde antes do começo, desde a transição, quando o Haddad, a gente colocou, inclusive foi uma matéria de capa da Cruzoé, na época, a gente falando que o Haddad tinha fome de impostos e que isso não ia dar muito certo. O que acontece? você só controla um lado de verdade e é o lado da despesa, você não controla o lado da receita. Tomara que venha mais dinheiro, o problema é que sai do meu bolso, mas tomara que o governo consiga achar mais dinheiro em algum lugar atrás do exterior, sei lá, ganha, joga lá numa mega cena que tem lá nos Estados Unidos que ganha não sei quantos bilhões e aí, numa dessa, consegue zerar o déficit fiscal. Agora, a verdade que o Haddad e a equipe econômica e o governo como um todo não quer olhar é é preciso racionalizar a despesa, é preciso olhar para a despesa, não tem como você tocar olhando sempre para a receita como se a despesa pudesse ser o que você quiser que depois você arranja dinheiro. Não é assim que funciona e você vai acabar estrangulando a sociedade. Ah, mas no comecinho vai ser tudo bom? Vai, vai porque você não vai sentir logo na hora se você só recebe, 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 mas é uma dívida que você vai pagar, nós já vimos isso acontecer e o roteiro está todo se repetindo porque tem muita gente no PT que acha talvez com razão que o Bolsonaro perdeu a eleição por não ter feito esse tipo de coisa e ter tentado muito no final quando aí apelou para a desoneração dos combustíveis e outras corcitas más para ver se virava a balança eleitoral para o lado dele. O fato é que, de novo, o que o Haddad tem que fazer é sentar com a Simone Tebbit e conversar sobre, querida, vamos cortar despesas. Lá com a Esther Dweck e falar, querida, vamos cortar despesas. Um abraço e tchau, querida. Tchau, querida. Frase eternizada pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara, quer dizer, ex-presidente da Câmara dos Deputados na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. da Câmara